E tem TecNews Tem que falar mesmo Tem que falar Mas por ele Ele só fica teclando Só na boa Não quer trabalhar Hoje tem muita coisa para falar Ele está cheio de bombástica E cheio de novidade Eu não sei nem se vai dar tempo Você vai ter que gastar a língua Você que trouxe as notícias bombásticas Mas a gente tem você aqui para quê? Para você ficar explicando Eu estava trazendo notícias sérias Para o nosso caro ouvinte Que nos assiste E você trouxe um monte de notícias Sem pé, sem cabeça Mas super interessante Olha, eu que trago a notícia A notícia sai, todo mundo fala disso Está nos jornais e eu que trago a notícia Mas eu interajo com humanos Eu trabalho com meus robôs o dia inteiro São mais de 100 servidores Você está trabalhando nessa eleição Não, a gente se recusa a trabalhar com isso Até porque a gente não quer ser a próxima Cambridge analítica Então a gente recusa esses clientes Muito bem, muito bem, está vendo? Por isso que eu gosto Bom, o negócio é o seguinte Vamos começar por onde? Tem tanta coisa para a gente falar Que eu não sei se a gente começa No leve e depois pega pesado Ou já começa logo no pesado Vamos começar com a lua Porque eu tenho interesse nessa matéria da lua Gente, essa lua artificial É uma coisa incrível Essa semana foi assim o que pegou Agora estou pensando eu aqui Mas eu vou dar a notícia para vocês Vocês se concordam comigo Você vai gostar Seguinte, a China Ela tem um novo projeto Lógico que ambicioso Sem a menor dúvida Deixa eu só colocar aqui a nossa Porque esse projeto Ele pretende, o país pretende De lançar um satélite de iluminação Uma espécie de lua artificial E isso, sabe quando? Até o ano 2020 Ou seja, daqui a dois anos Não é para longe A gente está falando de tecnologia Muito longe, não E essa notícia foi publicada No jornal noticiário oficial do país E repercutida, lógico Pela agência AEFE De acordo com as agências O objetivo é que esse satélite artificial Ilumine o suficiente Para substituir as luzes Da rua da cidade de Chegno O projeto teria Como é o nome da cidade? Chegno Você tem certeza que a pontuação é essa? Ah, eu não sei se é isso Nenhum É, mas eu não faço a mínima ideia Mas está aqui, Chegno O projeto teria começado há 40 Não, há 40 não Há anos Já tem bastante anos Não vou falar 40 Mas agora, graças a avanços tecnológicos Será possível colocar em prática Olha isso Então é uma lua artificial É, foi apresentado numa convenção E tudo mais É tipo aqueles focos de luz Quando tem evento Só que para baixo Olha, de acordo com a apresentação O brilho do satélite Deve ser cerca de 8 vezes maior Que o brilho da própria lua Servindo como complemento De acordo com a agência de notícias Chinesa Diário do Povo A ideia surgiu de uma proposta De um artista francês Que propôs Tinha que ser 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 A preocupação de algumas pessoas Por conta de possíveis efeitos Sobre observações espaciais Assim como hábitos de animais Hábitos de animais Tadinho dos animais Vai ficar tudo iluminado a noite Os animais vão achar que tá dia ainda Não vão nem dormir Mas gente, quantas vezes maior do que Nossa senhora Oito vezes maior que o brilho da lua Quer dizer, vai iluminar bem Vai economizar luz Eu achei até legal isso O que me interessou nisso É que se tem uma maneira De criar uma lua Deve ter uma maneira De bloquear o sol Então a gente vai ter O verão um pouquinho mais brando Chegando a 28 graus no máximo Então é por isso Que eu fiquei interessado Nessa matéria Quem sabe a gente podia Aqui no sul da Flórida Não sei se tem o sol lascado Que não vai embora Não calou jeito nenhum No Brasil também tá começando O verão agora Vai ficar bastante quente Então já podia Dar uma controladinha no sol Mas você sabe o que? Imagina outra coisa Filtro com opacidade 70% Isso Pra dar uma filtrada no sol Óculos escuros pro sol Isso Óculos escuros pro sol Mas eu fiquei preocupado Com outra coisa nessa matéria Porque a gente tá falando da China Sabe quando a gente fala da China Sabe que o presidente aqui Donald Trump Ele deve tá sabendo Uma coisa dessa Será que ele também não tá Organizando uma lua maior ainda? Provavelmente sim É porque ele não vai deixar barato Se a China sair primeiro Com a lua do que ele Não vai Você acha que ele vai deixar barato? Não Gente Vai ser uma guerra lunática Que ilumina a Marte Com a lua que vai iluminar a Marte Quantas luas vão ter? Já teve aquela música né? No segundo sol Terceiro sol Quanto sol Agora a gente vai ter um monte de lua Vai acabar nisso Gente Vocês não estão pensando É pra 2020 São só daqui dois Dois anos só Bem rapidinho Bem rapidinho a lua vai sair Falando da China né Outra notícia bombástica Pro presidente Trump É que o Elon Musk Comprou um terreno gigantesco Pra fazer a nova fábrica da Tesla Então em breve a gente não vai ter Vai ter Teslas feitos na China Atualmente eles são feitos no Norte da Califórnia Atrás um pouquinho de San José Então a gente vai ter aí fábrica na China O Trump não deve estar muito feliz com isso não Mas com certeza vai baratear muito o preço do carro Ou pelo menos das peças do carro Vamos ver Cadê? Eu tinha a fábrica Aqui ó Tá aí ó É isso aí ó Linda a fábrica Gente que fábrica que louco Linda 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 Isso é uma fábrica Nem se compara com a fábrica que eles tem na Califórnia É muito maior e muito mais bonita Nossa Mas sério Que é esse papo que a Tesla Ah tá falindo Aquele papo todo Não existe Sim claro Não tá assim Não tá As projeções que o Elon Musk fez pra bombar a Tesla Não chegaram perto ainda né Ok Mas você tá vendo que todas as marcas já estão se posicionando pra carro elétrico Esse ano a Mercedes lançou O ICQ É o GLC elétrico Já tá chegando no mercado em breve A Jaguar acabou de lançar nos Estados Unidos O jeepinho dela totalmente elétrico também Então já tá começando a movimentação de carro elétrico Hoje em dia já é muito mais fácil pra você morar no seu prédio ou instalar na sua casa o carregador do seu carro Então já tem mais facilidade Chegamente você falava Ah eu quero instalar um carregador de Tesla O cara Ah não sei como é que faz isso Não sei quem faz Não sei onde faz Você liga pro seu prédio e fala Eu quero colocar um carregador no prédio da Tesla O pessoal não Não dá pra fazer isso Não tem como medir a eletricidade que tá indo pro seu carro Hoje em dia não Hoje em dia já é um pedido normal Todo mundo já aceita Já sabe que É verdade Alguns residentes vão precisar ter um carro elétrico Pense que não anda rápido Não anda rápido Virou uma coisa assim mais Normalizou É Eu acho que já tá bem natural Acho que provavelmente nossos próximos carros vão ser elétricos Agora Segue a pergunta né Enquanto o carro elétrico As pessoas estão começando a pensar em carro elétrico Tem duas notícias que estão promovendo ninguém comprar mais carro Um é o plano da Lyft Um plano de 300 dólares por mês Pra você já ter o número de rides né De carona já preparadas pra você Então você não ganha desconto quando você ultrapassa esse valor E já faz um mensal Como se estivesse fazendo um plano mensal de carros Lyft Então já é um incentivo pra você Em vez de pagar um leasing de carro Pra ter seu carro Você já pagar o 300 dólares pra Lyft E já ter um número certo de De caminhar de rides de carona No valor de 15 dólares Parece que você pode usar E você pode usar durante todos os dias do mês E além disso né Tem o IPO da Uber É Que tá batendo 150 bilhões de dólares o valor da empresa Se você somar todas as montadoras americanas Não chega em 150 bilhões de dólares A Uber que não tem carro É só plataforma de transporte Sem carro nenhum Sem fábrica nenhuma Tá valendo mais que todas as montadoras americanas juntas Caramba É Então assim Veja o que é a tecnologia Então nós temos duas vertentes de transporte Uma Todo mundo indo pro carro elétrico E outras pessoas Não, não quero nem mais ter carro Não quero ter carro Eu quero só usar Uber e Lyft Eu não sei também qual que eu ficaria Adoraria um carro elétrico da Tesla E adoraria também não ter carro Ficar só andando de Uber e Lyft É Claro Tudo bem que carro ia ter que existir né Mas Mas falando em Uber e Uber e Lyft Você pode pensar Só um minutinho Você pode pensar O carro que você tem Se você dirige muito Uma hora ou uma hora do trabalho Você usa seu carro no máximo 2 horas por dia Ok Então ele é um ativo Que funciona Que poderia estar funcionando pra você Você pode fazer 22 horas do dia E te dando dinheiro E não está É um ativo parado Porque você só usa 2 horas de 24 É Eu no caso uso umas 3 Tá bom também Então você usando o compartilhamento Lyft Você consegue economizar o dinheiro fazendo isso É de se pensar Mas Falando em Uber Bom, essa guerrinha de Uber e Lyft Essas coisas todas né Isso aí é bacana Mas a Uber agora vai lançar Uber Works Sabia disso? Também sabia Uber Staffing É Porque agora em vez de A Uber já faz um monte de coisa né Vai te entrega comida Faz aquela coisa toda Enfim E agora tal do Uber Works Que vai pegar uma equipe de trabalho Tipo assim Se você é um garçom né Tá aí Que está disponível no final de semana Você fica ali online A pessoa precisa de um garçom pra uma festa Pra um restaurante Fantacular isso É o futuro Vai lá e chama você Você vai Tá bom vou fazer né Já tem toda a sua ficha Muito bonitinho e tal Negói de correr Mandar pra empresa E correr atrás Imagina isso aí já era Já Uber já vai fazer Garçom segurança E por aí vai É uma coisa que eu queria falar Depois dos desafios Da tecnologia do próximo presidente Um deles vai ser esse A legislação trabalhista Está totalmente desatualizada Com o que está acontecendo no mundo Isso é isso No Brasil isso não funciona Porque tem décimo terceiro Tem férias pagas Tem Tem um mês de demissão antecipada E tem que a pessoa tem que trabalhar Oito horas por dia Não pode estar em outro lugar Com a legislação trabalhista solta Você pode ganhar dinheiro Como você quiser E você Para o empreendedor é ótimo O empreendedor que está começando Ele pode começar fazendo os trabalhinhos Ah vou dirigir o Uber de manhã Vou trabalhar de garçom não sei o que Eu sei editar vídeo Então vou trabalhar nessa editora de vídeo Exatamente No final de semana Enquanto isso Vou escrever uma matéria Olha lá jornalista Ah precisa de uma matéria não sei o que Manda aí vai ser assim Enquanto isso ele trabalha na startup dele Para ele ganhar dinheiro E poder escalar o negócio dele Ele faz o negócio Agora me conta do seu dedo O que que eu ouvi com o seu dedo? Ah gente Estão gostando do meu dedo Esse negócio Olha gente Como é a tecnologia Para você ver Estou imobilizei meu dedo Porque eu acho Eu acho Que eu na verdade Eu trinquei o dedo aqui nos Estúdios aqui Dei uma pancadinha E aí Agora você vai na farmácia E compra o negocinho E pronto imobiliza Não tem jeito Tem que ficar quieto Porque se você mexer dói Mentira gente É porque ela está noiva de um rapaz E o rapaz comprou uma aliança para ela E como ela não quer casar Ela quebrou o dedo Ela quebrou Eu vi ela quebrada Ela puxou o dedo Para a aliança não caber no dedo dela E ela O rapaz Não consegui pedir ela em casamento É E além disso Ela fez também isso Porque ela também está processando aqui A rádio De work comps Compensação de trabalhador Claro Inclusive Você me deu uma ótima ideia Eu vou quebrar todos os meus dedos Assim que acabar esse programa Para poder ir na sala da Fernanda E pedir uma indenizaçãozinha Acho que vai acabar a luz daqui a pouco Se a Eduardo daqui a pouco É melhor a gente mudar de assunto Bom Falando em Você começou a falar aí Que o próximo presidente Tem que se adaptar Aquele papo todo Então eu estou escrevendo um artigo Sobre o O presidente já sabe quem vai ser Não precisa discutir muito Acho que não precisava discutir nem Seis meses atrás Mas eu não vou entrar nesse mérito É Então eu falei Semana passada A gente falou aqui Sobre se existe fraude nas urnas ou não É E a conclusão Que eu cheguei Não vou falar agora Você vai ter que assistir na semana passada o programa Isso mesmo E depois você vai lá e olha o artigo dele Que ele escreveu também na Gazeta É E o programa do E o programa do O programa do governo agora A gente quer falar sobre um artigo Sobre o programa O que o governo vai enfrentar De desafio tecnológico O primeiro deles De cara a gente já falou aqui Que é a legislação trabalhista Que já não se aplica mais no mundo De hoje Verdade Todo mundo hoje é freelancer Todo mundo hoje trabalha remoto E a pessoa não precisa mais estar ali E outra coisa também É o pagamento de imposto Porque você pode fingir Que você não mora no Brasil Trabalhar E colocar seu negócio Num paraíso fiscal Para não pagar zero de imposto E ficar Arranjando outras maneiras De trazer seu dinheiro Para o país Para pagar suas contas Então tudo isso O presidente precisa pensar Verdade Outra coisa que ele precisa pensar De cara É o sistema dos governos hackeados A gente já teve muito caso De prefeitura nos Estados Unidos Aqui A gente falou semana passada Que sistemas do Pentágono Serviço militar americano São frágeis Então imagina no Brasil Vai ser um novo desafio Para ele Poder manter todo esse serviço Conciso Operante E ter uma equipe Para poder combater isso Terceiro também São os criminosos na internet Que se escondem através de VPN E operam através de outros países E ninguém consegue pegar os criminosos Precisa de uma polícia Uma investigação maior Para poder Nossa tem muito desafio tecnológico E por último O mais importante de todos É automação e inteligência artificial Que vai acabar com muito emprego E poucos governos do mundo Estão preparados para isso As pessoas vão Não vai ter muito emprego As pessoas vão ter que trabalhar Vão trabalhar menos As coisas vão ser muito mais baratas Por conta da automação e inteligência artificial Mas precisa ter uma transição Na reorganização Saudável Desse projeto A Europa também tem esse problema Você vai na Europa Até lá Os taxis estão de férias Estão de férias Estão de Strike Estão de greve Estão de greve Estão revoltados contra o Uber Ótimo Mais um motivo para usar o Uber Todo mundo vai Pede o Uber E gosta mais ainda do Uber E não tem isso É que não vai ter isso nunca Está de greve Obrigado Eu tenho o Uber que eu vou dar a avaliação Se o serviço for uma porcaria Você você pode fazer um serviço porcaria Que eu não tenho como te avaliar Então essa transição de tecnologia De automação Precisa ser mais Smooth Eu já perdi o português Tem que ser mais plana É claro Como é que fala a palavra Não é mas tem que ser Tem que ser reorganizado E tem que ser detalhada É É que a gente agora esquece a palavra Pois é Então Você fala que foi falar em inglês Aí a gente esquece em português Então A minha maior preocupação Sugestões Eu não moro mais no Brasil Mas a minha maior preocupação Para o Brasil É ter um presidente Que esteja acordado Com essas mudanças tecnológicas Porque vai ter Vai estar já Até tendo crise já Já está tendo gente Perdendo muito emprego Muita oportunidade E o governo Precisa se adaptar Para poder gerar oportunidades E novas leis E novas oportunidades Inclusive Novos campos também Novos campos de trabalho também Porque vai ter uma outra coisa Tem sempre um Claro Sim claro A gente vai trabalhar junto Com a inteligência artificial Claro E falar nisso Já que a gente está falando De desafios Vamos falar Do que aconteceu Está acontecendo no WhatsApp Sim Pode começar a matéria Por favor Não Eu vou começar e você Falei 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 Vamos começar com aquela do telefone Como é que funciona esse negócio De você adquirir aí Bom Você Da mesma forma que você consegue adquirir Endereços de internet Na internet Milhões de endereços de internet Para você Modificar o seu endereço Então você pode navegar Com o endereço da Rússia Endereço de Marrocos Endereço da Síria Para você não ser desidentificado E você pode usar várias camadas De endereço ainda Também existe a possibilidade De você comprar um número de celular Tanto para verificação de conta Quando você tenta abrir uma conta No Gmail No Facebook Eles estão pedindo agora Para você inserir seu número de celular Para mandar a mensagem E ver que você realmente é uma pessoa Que tem um número de celular Ok Só que você consegue comprar Número de celulares O WhatsApp também funciona Se você não tiver um número Ele não funciona Não funciona Pois é Então você consegue comprar Números de celulares E você pode usar Para criar conta de Facebook Para criar conta de Twitter Para criar conta de Instagram De e-mail E também para poder criar Contas de WhatsApp Você sabe qual é o aplicativo? Não, e está aí O aplicativo está aí, né? Fala, o aplicativo é o TextNow 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 Gente, tem vale Mas olha aí Não, mas isso saiu na matéria A gente está falando de Matéria que saiu A gente pode falar por causa disso Não é E não é ilegal, é? TextNow é legal o aplicativo? É ilegal ou não é? Contra política do Facebook Que a dona do WhatsApp Do Instagram Usar robô Pois é Mas aí é que está Você conseguiu um telefone Contra política Mas não é legal É Não é ilegal Não é legal Ainda não Mas aí Mas o problema é que as pessoas Não estão usando para fazer Só porque não quer ser identificada Estão usando para Você com Um exército de contas Verificadas Você coloca um software Para poder disparar Mensagem no Twitter Mensagem no Facebook Mensagem no Instagram E-mail no Gmail E mensagem no WhatsApp Então você fica um exército de gente São robôs São robôs São softwares, né? São softwares de filme criando texto Espalhando texto pela internet Então houve agora Bloqueio Deu de conta No WhatsApp do filho Do nosso Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Exatamente E o que aconteceu com O que aconteceu com o WhatsApp dele? Ele falou que é perseguição Pode ser Pode ser Falou Eu acho que Ele pode estar com o número dele associado A robôs Então o que acontece? Se ele tiver com o número dele Sendo usado por um robô O robô não dorme O robô fica toda hora Mandando mensagem E deve ter levantado algum alerta Está mandando muita mensagem A pessoa não dorme Até os robôs que eu uso na nossa empresa Eles têm sleep time Que é tipo assim Finge que o seu robô está dormindo Dá pelo menos oito horas Para o Facebook O Instagram Desconfiar Verdade Que o cara não para O cara não fica o dia inteiro Curtindo e seguindo pessoas E comentando as fotos das pessoas Não para Então tem o sleep time Talvez seja por isso Talvez seja porque ele colocou O sleep time muito pequeno Ou não colocou nenhum sleep time O robô está rodando E começa a gerar um monte de alerta Quer dizer Para a pessoa também fazer essas coisas Ela tem que pensar um pouco Usar um pouco da inteligência O Facebook O Google O Twitter Apertam de um lado As pessoas arranjam de outra maneira Do outro lado E assim fica Essa brincadeira de gato e rato Aí vem aquela Eu sei que eu não devia falar nisso Mas eu vou falar Que ele não queria que eu falasse Gente Mas aí a gente está vendo Que essa chuva De WhatsApp De mensagem De fake news Em Facebook E tudo mais Não tem como controlar Então Não dá tempo Eu acho que Por mais que você tenha Todos esses robôs É muita coisa E Pior ainda É que Nessas eleições Ficou claro Que o TSE Não tem a menor condição De fazer isso De regularizar Quer dizer Eu acho que nem aqui no estado Não só no Brasil Mas também aqui Nas eleições Aqui ainda O pessoal Acho que talvez Fica um pouco mais em cima Não sei Mas tem que ter uma regra Tem que ter alguma coisa Para segurar isso Tem que ter Mas fica meio que impossível Sair inclusive uma matéria Que mesmo se o TSE Se ele quisesse agir alguma coisa Agora não ia nem dar tempo Não ia dar tempo Eu não gosto de falar mal do Fux Porque eu gosto dele O Fux se reuniu com a Facebook E com a Google A gente está falando mal Está falando a realidade Para poder tentar controlar A disseminação de fake news Mas não tem como Porque os hackers usam VPN E disfarçam de onde eles estão vindo Então a investigação Pode bater num servidor Na Rússia Operado por uma empresa em Hong Kong E o hacker está em Marrocos Ou está fingindo que está tudo em Marrocos E está todo mundo ali em Brasília Do lado do Fux Então não tem como pegar o hacker na internet Só se ele der alguma pista Revelar o IP verdadeiro dele Ou der alguma informação Que a gente possa voltar para ele E algumas empresas usam Tem hacker que usa só o VPN E teve um caso ano passado De um estudante estrangeiro Que estava sediando uma americana Usando VPN O FBI conseguiu depois de muita luta Ir na empresa em Hong Kong E fazer a abertura dos logs da empresa Mostrando que o assediador O stalker Estava usando aquele IP Quando invadiu o e-mail da americana Para assediar ela E entrou com uma ação contra o rapaz Prendeu o rapaz E o rapaz recebeu um monte de acusação No que aconteceu isso Todos os clientes dessa empresa Saíram fora Porque falaram Eu não quero que revele minha identidade para o FBI Então saíram fora Saíram correndo da empresa A empresa perdeu um monte de clientes E várias outras empresas começaram a falar Ok, então vem para a minha Porque a minha É uma empresa na Suíça Com servidores na Rússia E a gente não mantém registro De quem está usando cada IP Ou seja, mesmo que o FBI Entre na nossa empresa Ele não vai saber provar Que você cometeu um crime Abertamente as empresas Fazem propaganda disso Tipo assim Pode vir Porque aqui você pode Cometer crime à vontade Na internet Que o FBI não vai te pegar Que que é isso Então está faltando uma lei Para poder resolver esse problema O mais rápido possível Para a gente ter uma internet segura Porque a nossa vida Já é internet todo dia inteiro Um pouco mais vigia Bom, não sei né Segura ainda Tem que ter uma vigilância Não é possível Pois é, ainda não tem Ainda não tem E cada vez mais Os hackers começam a ir maneiras De se disfarçar Às vezes O FBI pega Acha o IP de um hacker Ele bate num servidor E o servidor é operado Por outro IP Ele fala Caramba, ok Então seis meses de trabalho Para bater num servidor Esse servidor foi comprado com Bitcoin Fica na Rússia E o dono Ninguém sabe Ele é operado Por alguém que se conecta No servidor E manda a ordem Então é um problema Ai 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 meu Deus do céu Saímos da rota Saímos da rota Desculpa Vamos voltar Vamos voltar Vamos falar do que agora? A gente tem mais O que mais? Twitter Twitter fez uma investigação Liberou 10 milhões de tweets Que foram usados na eleição de 2016 A maioria vindo da Rússia Outros vindo da Qual a eleição? A americana? A eleição americana Que tinha o objetivo de influenciar os votos Os votos das eleições aqui Eles fizeram E baixar Fizeram um pacotão de tweets E deixaram disponível Para todo mundo baixar e ler Quem quiser ver Toda a investigação deles Eles estão tentando Mais uma rede social Tentando apertar As contas ilegais Que não está conseguindo muito Apple anunciando um novo evento Para o final desse mês Provavelmente novos iPads Novo notebook Caçadora de pedófilos Me fala isso Foi vítima Cadê ela? De vingança online Brabíssima Brabíssima Isso já aconteceu comigo Em menor escala Porque Eu ataco Eu ataco Hacker do mal Então tem várias pessoas Querendo me destruir na internet Mas essa senhora Ela se passava por garotinhas Para poder caçar E incriminar Pedófilos na internet Que eu acho um trabalho Super nobre Que eu queria muito Que o Brasil tivesse uma equipe Para fazer isso É verdade E disseminasse O trabalho dessa equipe Para as pessoas Ficarem intimidadas E não entrarem Na pedofilia Então O que aconteceu com ela? Ela caçava crime Caçava pedófilos Foi descoberta Eles começaram A acusar ela Criar artigos Criar Criar acusações Contra ela Falando que ela Era pedófila Era pedófila Nossa senhora Olha como vira a coisa Pois é Pois é A polícia bateu na porta dela E falou Não A gente precisa conversar com a senhora E isso aqui Falou que ela estava sendo acusada de pedofilia E ela falou Não pelo contrário Eu sou caçadora de pedófilos Tem como mostrar E aí o Google Até entrou em contato Para ajudar a reputação online dela Que é um trabalho que a nossa empresa faz Também Que é legal Caramba As pessoas do bem E a gente faz E ela O negócio voltou contra ela Só que ela tem família Ela tem endereço E as pessoas que fizeram essa fake news contra ela São hackers Claro Que usam VPN Para se disfarçar Oh meu Deus do céu Vai vendo Então esse é um problema Mas olha o que que faz É o que a gente fala É o perigo da fake news Que ela prejudica a pessoa E aí está aí uma prova Está aí uma prova Então se você ver essa senhora Encontrar com ela na rua Vê ela na internet É uma senhora do bem Parabeniza ela Parabeniza ela E não clique nas notícias negativas dela Porque quanto mais você clica Mais você interage com as notícias fake news Mais a rede social acha que é relevante E mantém essas notícias no ar Isso mesmo Ah! É... Sai de fora do ar Ah! Deixa eu te contar o que aconteceu Conte-me Cheguei terça-feira em casa né Porque eu vou para sair a noite e tal Não Cheguei muito tarde Meu filho estava lá Correndo Mãe! Você tem que dizer O que aconteceu meu filho? O Youtube saiu do ar Eu falei Imagina que o Youtube saiu do ar Não mãe estou te falando Eu falei Não aí entramos Mas naquele momento ele entrou Porque quando eu cheguei Eram quase 10 horas da noite Ele entrou no ar Mas Eu falei Será? Mas ninguém nem falou disso né Pelo menos eu estava na rua Lógico que ninguém falou gente Eu estava na igreja Vamos combinar Mas e aí? Pois é então Eu fico Eu adoro essas notícias Vou te falar porque Porque a gente Quando a gente fazia Fazia gestão de sistema Gestão de sites dos clientes Os clientes às vezes ligavam para a gente Revoltados Meu site Saiu do ar Saiu do ar Talento Então quando eu vejo Que isso Quando eu vejo a Apple quebrando O Youtube quebrando O Google quebrando Eles também Eles também Eles também A diferença é que eles tem uma equipe gigantesca que ganha super bem E mesmo assim a equipe gigantesca que ganha super bem Não conseguiu manter o site O Youtube ficou fora do ar mais de uma hora Eu por acaso estava assistindo um vídeo que estava falando mal Da conduta do Trump sobre o príncipe da Arábia Saudita Com aquele repórter lá na Turquia É E aí naquele momento que eu estava assistindo a matéria O Youtube caiu Eu falei assim O Trump mandou cortar esse vídeo Já pensou na hora Foi o que eu pensei Eu falei assim O Trump mandou cortar esse vídeo Depois que eu fui ver que outros vídeos não estavam funcionando Eu falei assim Fui atacado Tem um hacker na minha rede Aí depois que eu saí da minha rede Entrar com VPN de novo Tentar acessar o Youtube Nada Eu falei assim Bom, deve ter caído a internet aqui na minha região Mas eu nunca ia suspeitar que o Youtube ia dar um mole desse O Youtube tinha saído fora do ar E gente, ficou um tempão que deixou Bom, tudo bem que eu não caí nessa Mas ele, lógico, que estava ali no Youtube E acho que o maior público do Youtube é um público jovem Ficaram tudo de cabelo em pé Pois é Ficaram tudo de cabelo em pé Já preocupadíssimo Eu falei, gente, o Youtube saiu do ar Não é possível Eu falei, gente Isso daí deixou muita gente preocupada Quer dizer, jovens Porque eu na verdade tenho que confessar Não me preocupei muito Porque depois ele voltou Eu fiquei mais tranquila Lógico E o que mais que a gente tem aqui Vamos falar Deixou Faltou alguma coisa hoje? Faltou Faltou o Pepper O Pepper Tem a foto do Pepper para colocar ali? Tem a foto do Pepper O verbal Ele mexe, mexe com a mão É E você fala com ele, interage com ele Ele responde para você É como se fosse uma Siri Só que um robozinho E esse Os robozinhos já estão se preparando Para entrar na nossa casa Já estão se preparando para cuidar Dos velhinhos As crianças, né? É Inclusive, a Alexa O que a Alexa está fazendo agora? Gente, essa da Alexa É muito para a cabeça Diz que se começa Se você falar com a Alexa Assim, tipo A Alexa, né? Quando você pergunta Qual que é o tempo? Ou se você der uma tossinha Ela vai falar assim Olha, a previsão do tempo é tal Mas eu estou ouvindo você tossir Será que você está interessado Em comprar um remédio, né? Ou você está interessado Em aprender mais Quer dar uma olhada Ver porque que é essa tosse Ou seja Ou seja, né? A Amazon está tentando aí A patente aí Para conseguir Ela vai prosseguir, né? Até Essa tecnologia Ela está tentando Fazer com que a Alexa Detecte estados de emoção Anormais E veicular anúncio Ou outros conteúdos Com base nessa Anormalidade emocional Eu acho que a Alexa Ou seja Então se você tiver também Com uma voz meio assim Meia triste Ela pergunta se você vai querer Quer que eu toque uma musiquinha Quer que eu chamo alguém Quer que eu ligo para um amigo Olha isso Bom, eu queria que Eu queria que a Alexa Detectasse psicopatas Também, né? Estão prestes a cometer um crime É Seria bom, né? Tentando fazer um atentado Do Bolsonaro Ou tentando fazer um atentado Numa escola americana Eu queria muito que a Alexa Pudesse Perceber esses estados De espírito E avisasse a polícia Tipo, ó Tem uma coisa errada ali Que protege ali Rapidinho É, não Você já imaginou? Já pegar os seus estados Se você está depristo Se você está triste Você está chorando Você dá uma fungadinha Ela... Não, espera aí Ela está doente Quer uma canja de galinha Tem aqui a receita Toma aqui, pega aqui Ela já vai lá te fazer a cabeça Olha Isso vai ser legal Bom, né? Bom, gente Tecnologia aqui, ó Ah, tem o Alexa aqui E a Alexa, gente Ela é simplesmente um bichinho desse É Um bichinho desse A Alexa é perfeita para ir lá em casa Porque eu não converso com ninguém É, eu também gosto Então ele é ótimo para conversar com a minha família No meu lugar Olha isso Eles já não conversam Eles já não querem mais conversar com a família Este homem é horroroso Pelo amor de Deus Gente, é muito mais fácil mandar mensagem de texto De pessoas ficam me ligando Que coisa horrível Que coisa mais antiga Gente, não é É a maior educação legal hoje em dia Não, além disso Outro dia eu tomei uma bronca Que eu deixei meu telefone sair Não estava no Vibra Eu falei assim Ninguém mais deixa o telefone para tocar É tudo no Vibra Eu falei Que que é isso, gente? Que mundo é esse? Mas é isso mesmo Que palhaçada Eu falei Gente, que... Eu não sei Não estou muito bem Me adaptando muito bem Mas tudo bem, né? A gente vai levantando Fazer o quê? Bom, então semana que vem É Halloween Isso Eu não preciso me fantasiar Porque eu já sou horroroso Eu já estou com o meu dedo aqui horroroso também Mas falar em Halloween Olha, tem aqui a minha caveirinha Ela está de luva Sabe por quê? Porque agora eu estou fazendo kickbox I love kickbox É uma academia show de bola, gente I love kickbox Aqui de pompa no beat Aliás, tem promoção boa Você vai falar Vai fazer lá três aulinhas Você vai ganhar uma luvinha De graça Bonitinho Por R$9,99 Olha que promoção legal Gente, é o melhor exercício que tem Porque para você É para você tanto, né? Para você ficar ágil Para agilidade e tal Aprender a se defender E perder gordurinho E escupir o corpo Porque é legal Ou sair quebrada Mas tudo bem A melhor coisa de kickbox De fazer boxe É quando você coloca Imprime a foto A foto do seu chefe Isso Bota ali E você gasta toda a raiva Ali Aquilo ali é muito bom Porque você não só Você tira a raiva, né? É verdade Como você também emagrece É espetacular Eu recomendo Eu também recomendo Eu vou para aulas kickbox assim Com uns dez papeizinhos assim Vou colando E vou treinando ali Eu nem vejo a hora passar Às vezes eu fico até muito mais Do tempo que eu preciso Para perder minhas calorias Porque é tão gostoso, né? Aí eu vou falar Espera aí Calma Deixa eu voltar aqui Eu ia falar do kickbox Não voltou É mas eu Penso que É kickbox, bicho Agora é lá Vamos lá Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Semana que vem Semana que vem Semana que vem A gente vai falar aqui Os pontos Que os presidentes Precisam tomar cuidado De tecnologia Vamos listar aqui Boa, boa, boa Boa, boa Vamos ver o que está acontecendo Mais essa semana que vem E a Cecília vai se fantasiar Eu venho como eu sempre fui É, tá bom E é isso, é isso Vamos esperar aqui Ele vem de monstro Quer dizer que ele vem como sempre É monstro Exatamente E a gente espera você A gente chega, né? Nosso horário está estourando Ah, meu Eu queria agradecer o pessoal Eu queria agradecer eles Por estarem assistindo a gente Claro Eu queria falar como esse momento É importante Para vocês Porque eu realmente Passo a semana inteira Sem falar com ninguém Então aqui Tem oportunidade de falar com vocês Escutar a minha voz Acho que vocês são as únicas pessoas Que escutam a minha voz Durante a semana inteira Então eu queria agradecer a vocês Por verem aqui Escutar a minha voz Muito obrigado E até a próxima Com mais Tech News Eu é que agradeço a sua presença Sempre as notícias Fresquinhas E importantes E interessantes Sobre tecnologia Que seria Quem seria de nós Sem Fernando Azevedo? Quem seria de nós Sem Cecília Weisberg? Para vocês que ficam aí pela live A gente vai Vai dando um tchauzinho E vocês que estão aqui Aqui na rádio A gente continua Daqui a pouco tem notícias Direto do Brasil Com Arlene Castro Rádio Gazeta News